Isso não era verdade. Tem gente que diz, tem informação, não vota em mim porque eu sou um pouco grosso, porque falo palavrão de vez em quando. Eu tenho falado, falo palavrão, mas não sou ladrão. Eu dou o melhor de mim. A minha educação no interior aqui de São Paulo é o pai que olhava para você e você obedecia. Depois fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma boa instrução, mas a educação fica um pouco no segundo plano, nos seus exercícios. Talvez a minha forma de agir e ser um pouco rude no palavreado é que afastou algumas pessoas. E eu quero dizer para elas, eu me desculpo, eu estou fazendo o melhor de mim. Eu sou um gestor. Eu escolhi uma equipe de ministros nunca visto na história do Brasil. Não é o Paulo Guedes apenas, é o Tarcísio, é o Marcos Pontes, nosso astronauta, é a Tereza Cristina, é a Damares, é o Fábio Farias, entre tantos e tantos outros. É o Onique Lorenzoni, lá no Rio Grande do Sul. E são pessoas que deram conta do recado. Essas pessoas passaram por um momento difícil, a pandemia. Nós demos conta do recado. O outro lado, que não é acusado disso, enquanto esteve no governo, só praticou corrupção.